Olha, olha o meu Deus, olha o sentimento, uma eternidade do ar Chega de justiça, amém, amor, de lindo Eu quero ver todo mundo assim, vai, eu quero ver, como assim? Amor, você nasceu pra mim, o tarô revelou de exposição Que não tem mistério no nosso amor, as pétalas de flor Não dá mal, me quer, só bem me quer no coração O amor, tudo era voz e o mar, você chegou E vai ser, você manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais, não posso te perder, não posso te esquecer E vou desistir, quem sabe um dia eu te encerro no meu corpo E eu já fico mais, antes de você E o amor, tudo era voz e o mar, você chegou E vai ser, você manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais, não posso te perder, não posso te esquecer E desmanda, quem sabe um dia eu te encerro no meu corpo Por tanto, o teu jeito, gosto tanto de você O amor, tudo era voz e o mar, você chegou E vai ser, você manda e desmanda no meu coração E eu não posso mais, não posso te perder, não posso te esquecer Eu não posso mais, não posso mais, não posso mais, não posso mais Quem sabe um dia eu te encerro no meu corpo Por tanto, o teu jeito, gosto tanto de você Oh, yeah